Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, hoje estou aqui com a caixinha milk para montarmos a caixinha milk no tema safari, tá bom? nós fizemos a arte através do Canva e a impressão eu fiz no papel com brilho fotográfico de 180 gramas, tá bom pessoal? eu deixei sem o personagem aqui para deixar ele auto-relê, tá bom? e a dica que eu vou passar para vocês inicialmente é pegar um pedacinho de EVA vou posicionar a caixinha, posiciono a régua também na linha que eu gostaria de vincar e eu vou usar uma lapiseira pessoal, minha está bem velhinha, mas não tem o grafite, tá bom? analisa a ponta dela para ver se dá certo para fazer isso ou não testa aqui num pedacinho de papel para verificar se vai dar certo eu fazendo esse teste aqui, ele funciona, deixa eu mostrar para vocês fiz a marcaçãozinha em cima do EVA e ficou assim, ele consegue fazer o vinco aqui para mim pode ser uma caneta sem carga também, você pode utilizar a costa do estilete a minha está um pouquinho áspera aqui hoje, mas eu poderia usar a costa do estilete passar dessa forma, não no sentido da lâmina, mas aqui atrás ou alguma tesoura menorzinha que você tenha que dê para fazer esse vinco, tá bom? eu vou usar aqui a minha lapiseira, né? existem boleadores para isso, você poderia utilizar algo fino que vá passar certinho em cima da linha eu vou posicionar aqui certinho e vou passar meio inclinado assim mesmo, meio deitado, não assim em pé, tá? eu vou passar aqui uma vez, pressionando e vai ficar assim, ele não vai agredir o papel, rasgar aqui por cima nada fiz essa marcação aqui e agora é só dobrar eu dobro bem mais tranquilo, né? e fica uma dobra bonita, não fica uma dobra quebrada igual está aqui na parte branca aqui não fica uma dobra bonitinha, tá? e eu vou seguir aqui na próxima parte também vou fazer esse vinco bem certinho em cima da linha com a lapiseira mais na posição deitada e pressiono aqui, ó ele fica um vinco certinho, fica bem marcadinho e facilita na hora da dobra é só dobrar que ele já faz esse formato fica com acabamento legal aqui do que eu viesse aqui e dobrasse somente, tá bom? e eu vou seguir assim, fazendo todos os vincos e todas as linhas da caixinha somente aqui que é opcional, tá bom, pessoal? essa região aqui que faz esse triângulo porque no momento da dobra, ele não precisa estar vincado totalmente, tá? mas o restante precisa vincar tudo vincadinho certinho, agora eu vou cortar ao redor da caixinha agora eu vou usar a régua e o cilete pra concluir o restante do corte nessa região eu vou posicionar a régua vou passar ela aqui e aqui até chegar aqui no limite onde será o vinco e aqui na parte de cima também agora eu vou pegar minha tesoura pra fazer essa voltinha que tem da caixinha aqui eu vou dobrar um pouquinho essa região e vou tirar essa pontinha aqui vou tirar esse excesso desse lado também vou dobrar um pouco a minha caixinha dessa forma pra cortar só essa região aqui depois eu tiro aqui esse pedacinho que ficou essa região da minha caixinha eu posso dar um cortezinho com a tesoura também aqui e aqui agora eu venho com o estilete pra tirar o restante desse papelzinho que ficou e fica assim aqui a parte de cima olha o fechamento da nossa caixinha tá bom agora a parte de baixo pode vir com a tesoura ou com o estilete mesmo tá bom finalizamos aqui o corte da nossa caixinha ficou bem cortadinha bem vincadinha agora é só colar a parte da lateral agora eu vou colar com a colinha branca depois de ir coladinha aqui né pessoal é só fechar o fundo primeiro essa parte parece um U depois a abinha a outra abinha e essa parte a gente vai encaixar aqui por dentro dessa forma assim e aqui na parte de cima é só empurrar essa parte aqui pra dentro essa daqui também e fechar aqui em cima dessa forma e aqui em cima é só segurar bem né bem juntinho assim eu vou dobrar uma parte e a outra também e vou fazer esse encaixe aqui esse abraço desse papel aqui atrás pra ela ficar fechadinha dessa forma então aqui a parte de trás a minha caixinha ficou bem bonitinha essa caixinha né pessoal aqui a lateral aqui será a frente a outra lateral aqui embaixo vocês podem colocar a marca de vocês o contato nas redes sociais também é legal então vai ficar assim na parte da frente o leãozinho e já colei ele aqui em alto relevo né coloquei três camadinhas a primeira camada do leãozinho e que atrás é um papel craft tá bom aí eu posso variar o leão né posso colocar ele em uma das laterais né e optar por trocar o animalzinho aqui na frente o hipopótamo de repente eu coloco um tigre olha que belezinha que vai ficar também a girafinha vai ficar linda também aí eu tiro a girafa daqui pra não ficar repetido né e coloco um formatinho do leão ou chig né e nós podemos complementar essa caixinha né pessoal aqui eu tô utilizando aqui eu tenho uma fita de cetim nessa cor meio ouro né e esse cordãozinho de rami fiz um laço que é uma fita larga que eu tenho aqui então ela tem que ter uma espessura legal a espessura dessa fita aqui ó 4 centímetros mais ou menos pode ser também uma fita de juta né pessoal um tecido de juta que você possa cortar e fazer assim dessa forma vai combinar bastante eu tenho um tomzinho de verde que eu achei bonito mas não tinha a espessura suficiente dele né mas cairia muito bem também um tomzinho de verde aqui até coloquei um impresso de uma patinha aqui no meio pra dar um tchan mas esse tom de verde ia combinar bastante com a nossa caixinha tenho aqui também um tomzinho de verde mais clarinho que daria pra encaixar nessa arte também ó vai ficar bem bonito também o que nós podemos usar também é o cordãozinho de rami que é esse daqui eu acho ele mais molinho que o sisal sisal ele é mais resistente pelo menos essa marca que eu comprei um tomzinho de azul também cairia bem até coloquei um extra azul aqui na pontinha do laço né que combinaria também pra fazer esse acabamento né o azul também ficaria bonito nessa caixinha né pessoal de repente você pode optar por fazer esse acabamento no marrom né eu acho que num cetim de marrom uma fita de gorgorão também só que dá mais grossinha né pessoal marronzinho também ia cair bem aqui ou laranjinha mesmo né também fiz um laço duplo aqui porque não tinha um de uma espessura mais larguinha como esses daqui também ia cair muito bem o laranja aqui né ia dar um contraste super bonito na nossa caixinha pra colocar no laço pessoal conforme vocês viram aqui eu fiz impressão e recorte de tagzinha de patinha né que eu poderia usar pra fazer um acabamento no laço ia ficar legal também né então posso usar isso como opção que é uma opção mais econômica posso usar os botões pra fazer o acabamento aqui não tem nenhum laranja eu tenho mais o azul mas daria pra fazer um acabamento com um botãozinho também eu tenho aqui outro estilo de botão que daria pra usar pra fazer esse acabamento no laço né ia ficar legal tem meia pérola só tem dessas maiores também iria dar certo essas pedrarias são chamadas de chatom né pessoal consegue também encontrar pra pôr no acabamento do seu laço fica também bonitinho esse daqui eu gostei da parte de trás que é dourado poderia fazer o acabamento dourado também ia ficar legal então há diversas opções pra diversos tipos de orçamento pra fazer esse acabamento eu achei aqui na minha pedraria até essa coroinha bem bonitinha daria pra fazer o acabamento no laço dessa forma ou até mesmo colocar uma coroinha aqui ó no leãozinho ia ficar bem elegante também né de repente tirar daqui aqui colocar uma patinha né e aqui uma coroinha ia ficar bem bonitinho deu certo o tamanho da coroa então assim nós ficamos com um modelinho que o pessoal gosta de chamar de 3D né isso que a gente faz alto relevo e também nós podemos desenvolver pessoal ao invés de tirar o leãozinho pra cortar ele separado e colar aqui a gente pode fazer a impressão dele já na caixinha tá bom e outra dica que eu passo a vocês se for pra montar um portfólio de algum produto pra vocês começarem a vender a dica é mantenha seu produto desmontado pode deixar desmontadinho assim com o acabamento feito né e você pode utilizar uma pasta dessa uma pasta sanfonada dessa daqui ó pra impressos a 4 dá certinho aqui né o tamanho dela até tem um espaço aqui sobrando né daria pra você fazer pegar as caixinhas que tem mais saída que o pessoal procura mais pra ver pessoalmente qual que é o tamanho o que que serve de repente você monta uma pastinha dessa com diversos itens de diversos formatos na verdade pra que você tenha um catálogo aqui físico né mostrando pro seu cliente como é que fica já mostra a qualidade da sua arte tudo certinho tá bom então eu indico essa pastinha aqui ou pode ser aquelas de plástico mesmo que vai atender ao propósito tá bom xixia como dica também pra vocês se vocês acharem interessante fazer dessa forma um catálogo que a pessoa pode ver com a mão bom pessoal era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês o corte o vinco e a montagem da caixinha milk no tema safari baby olha só que belezinha aqui ficou a nossa caixinha com o acabamento pronto era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês espero que tenham gostado das dicas de montagem e é isso pessoal agradeço a sua companhia no vídeo de hoje e até o próximo episódio beijo galera valeu tchau 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 tchau